Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está a nossa hortinha em galões. Para quem não viu, tem outros dois vídeos já aqui no canal, onde eu mostrei as plantinhas desde o comecinho e agora os tomates já estão ficando maduros. Hoje mais cedo, meu esposo passou aqui e colheu esse, olha que lindo. Aí agora eu estou mostrando para vocês, porque ele colheu e eu não vi. E aqui atrás tem outro também que está amadurecendo, bem grande, bonito, tá vendo? E a gente sempre colhe os tomates nessa tonalidade aí, para evitar que fique muito maduro no pé e algum bichinho venha e fure. Então a gente colhe assim, leva para dentro. Aí quando é no outro dia, mesmo dentro de casa, todos os tomates já ficam maduros. Aproveitando que eu estou aqui, já vou aproveitar e colher esses também. Aproveitando que eu estou aqui, já vou aproveitar e colher esses também. Pronto gente, por hoje eu colhi esses daqui, coloquei aqui nesse potinho, vou levar lá para dentro. Amanhã mostro para vocês como eles estarão. Prontinho gente, outro dia por aqui e olha como eles estão. Foi esses daqui que eu colhi ontem, olha como estão bem mais vermelhinhos hoje. Aqui nesse potinho tem dois tomates italiano e o restante é o tomate grape, aquele miudinho. Aí sempre que eu lembrava quando eu ia colher tomates, eu gravava um pedacinho assim para vocês aqui na cozinha já deles no pote. Agora vou aproveitar e já vou fazer uma salada aqui para o nosso almoço. Olha eles picados no potinho, que bonitos. E pessoal, como é tomates orgânico, então cada um ficou com um tamanho, sabe? Apesar de ser tomate italiano e os outros é o grape, aqueles miudinho. Mas o italiano, olha, tem uns um pouco maior, outros um pouco menor. Mas estão super saborosos. A gente está aproveitando bastante. E cada dia amadurece um pouco. Então a gente vai juntando. Essa daqui já é uma salada de sardinha, que eu coloco bastante cebola, bastante tomate, bem temperadinha. E se você quiser aprender, já tem a receita completa aqui no canal dessa salada. Gente, já que eu estou mostrando para vocês como está a nossa hortinha, vou mostrar também como estão as minhas plantas aqui na varanda. Para quem viu o meu vlog cuidando das minhas plantas, viu que eu plantei umas sementinhas de mamão papaya. E olha só, gente, nasceu. Olha como já está grande os pezinhos de mamão papaya. Eu coloquei várias sementinhas aqui nesse vazinho, mas só cinco pés aqui nasceram e estão crescendo. Mas já é o suficiente. Aí depois a gente vai replantar, espalhar eles pelo sítio. Quero mostrar também para vocês a minha flor de maio. Olha como ela está enchendo de brotos novos. Está crescendo bem. E a minha amarilis, que tinha só poucas folhas. Olha como está. Ela está rebrotando. E aqui, gente, está as nossas mudinhas de acerola. Olha como elas cresceram mais ainda. No vlog, mexendo com as minhas plantinhas, eu mostrei como elas estavam bem menorzinhas. E daquele dia para cá, já cresceram mais. Olha, gente, hoje o dia amanheceu chovendo e ventando um pouco. Eu trouxe a minha folhagem que fica lá na sala, aqui para fora, junto com as outras. Está tudo verdinho e bonito. Até os pés de mamão já cresceram um pouquinho mais nessa última semana. Aqui já se passou uma semana da hora que eu mostrei os pés de acerola para vocês. A amarilis também está com folhas novas e já está com um pendão aonde vai abrir as flores. Olha só, é bem aí que vai abrir as flores. E elas são vermelhas. Aqui no canal já tem vídeos shorts que eu já gravei mostrando a minha amarilis, se vocês quiserem ver depois. Bom, gente, mas então é isso. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Espero que vocês tenham gostado de ver como está a nossa hortinha em galões. E de como está também as minhas plantinhas aqui na varanda. Se gostou, deixe meu positivo no vídeo. Se é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos. Ative o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. Assistam o vídeo por inteiro e compartilhem com os amigos para ajudar o canal a crescer. Bom, então é isso. Aguardem os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.